As moradas separadas para os santos do Senhor São honradas de belezas sem igual Pelas mãos habitaremos com Jesus o Redentor E com Deus o nosso Pai Celestial Vida eterna, vida eterna Nós seremos junto ao nosso Deus Regozir de uma alegria sempre eterna É o prêmio dos elementos Teus É de ouro a cidade gloriosa do Senhor Esplandece para sempre Sua luz Não adela só nem rua, pois tem luz do Criador E também a sua lâmpada é Jesus Vida eterna, vida eterna Nós seremos junto ao nosso Deus Regozir de uma alegria sempre eterna É o prêmio dos elementos Teus Com as hastes brancas entoando e no seu louvor Triunfantes entraremos lá no céu Já veremos todos quantos já dormirão no Senhor Já veremos face a face nosso Deus Vida eterna, vida eterna Vida eterna, vida eterna Nós seremos junto ao nosso Deus Regozir de uma alegria sempre eterna É o prêmio dos elementos Teus